Provérbios capítulo 23 Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Versículo 26 Guerras, fome, terremotos, enchentes, são causadores de muitas mortes, mas há outra causa que a todas aquelas supera, o apetite descontrolado. Gula não se trata apenas de comer muito, mas de comer o que é prejudicial à saúde. Milhares morrem todos os dias devido às consequências causadas pela má alimentação, aliada ao estilo de vida abusivo e sedentário. Além dos efeitos nocivos à saúde física, o mau uso da alimentação também tem total influência sobre os aspectos mental e espiritual. Um estômago pesado por causa de uma refeição desregrada ou uma corrente sanguínea tomada pelo álcool são torpor para a mente e, consequentemente, um bloqueio à voz de Deus. É engano pensar que o Senhor não se importa com o que nós comemos ou bebemos. O apóstolo Paulo confirmou a sabedoria destes provérbios quando inspirado por Deus declarou Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 Eu não conseguia compreender esta mensagem até que o meu corpo começou a apresentar as consequências de minha indisciplina Pedras nos rins e vesícula comprometida Amada Administração do Santuário do Espírito Santo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 Me trouxe marcas que poderiam ter sido evitadas se eu tão somente tivesse dado ouvidos à sabedoria de Deus e aos meus pais, que tanto haviam me orientado no sentido correto Quantas doenças e mazelas não poderiam ser evitadas se o homem entregasse a Deus a única coisa que Ele nos pede Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos Precisamos primeiro educar nossos olhos e então nosso paladar Foi quando Eva olhou para onde não devia que acabou comendo o fruto da morte Gênesis capítulo 3, versículo 6 A descrição feita dos versos 29 ao 35 nos dá uma visão exata da degradação de uma pessoa entorpecida pelo álcool que aliado à gula completa o quadro da tragédia humana O que bebemos e o que comemos tem grande influência sobre o que pensamos e fazemos e famílias inteiras têm sido destruídas como resultado da desobediência quanto ao apetite tornando a intemperança um fator decisivo para as práticas nocivas que prejudicam a comunicação do Espírito Santo com a mente humana Amados, o apelo do Senhor para nós hoje é que a partir de hoje possamos tomar a irrevogável decisão de Daniel Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia Daniel capítulo 1 versículo 8 E o resultado da firme decisão de Daniel e de seus três amigos comparado aos que comiam das iguarias do rei foi Melhor aparência Maior força Daniel capítulo 1 versículo 15 Discernimento espiritual Daniel capítulo 1 versículo 17 E uma inteligência dez vezes superior à dos sábios de Babilônia Daniel capítulo 1 versículo 20 Querem prova maior do que essa de que a comida e a bebida que o Criador nos deixou compõem a fonte da saúde e da inteligência Não sejamos insensatos desprezando a sabedoria das palavras do Senhor Mas que possamos aplicar o nosso coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento Não é uma caminhada fácil, amados Mas com Deus a vitória é garantida Ouve, filho meu, e se sábio Guia retamente no caminho o teu coração Lembre-se de que a mensagem de saúde é antes de qualquer coisa uma mensagem de esperança e não de cobrança Portanto, seja um vigia da tua própria vida e um sábio médico missionário para a vida de teus semelhantes Vigiemos e oremos Bom dia, sábios de Deus Rosana Garcia Barros